Eu Tanto Humilhei Porém fui derrotado Que hoje o humilhado Todos sabem que sou eu Não hei de pedir o perdão Pois sei que não mereço Eu devo é sofrer muito mais Eu mesmo reconheço A grande maldade que fiz Nem Deus deverá perdoar Aqui eu errei E aqui eu terei de pagar Música Não hei de pedir o perdão Pois sei que não mereço Eu devo é sofrer muito mais Eu mesmo reconheço Eu mesmo reconheço A grande maldade que fiz Nem Deus deverá perdoar Aqui eu errei E aqui eu terei de pagar Música Música Amém